Quatro clientes estão na loteria quando os dois rapazes entram com os rostos cobertos. Ao perceberem o assalto, as pessoas saem da loja. As caixas ficam atrás de portas e vidros blindados, que impediram a entrada dos suspeitos. Os bandidos conseguem pegar apenas 100 reais que havia sido entregue por uma cliente. O rapaz mais baixo ainda retorna para a loteria. Depois, guarda a arma na cintura e sai. Eu estava atendendo, estava contando o dinheiro. Aí, do nada, ele empurrou o cliente e falou, passa tudo, aponta na arma, passa tudo. Colocou a arma ali no pimpé, onde a gente coloca o cartão dos clientes. E eu estava em choque, não tive reação. Poderia muito bem ele ter ficado com raiva e dado um tiro por ali, eu poderia ter me acertado ou qualquer um outro. A lotérica fica na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Os dois bandidos entraram na loja por volta das 9 horas da manhã, horário em que a rua está bem movimentada. Estamos com dois suspeitos, estamos fazendo os procedimentos de praxe, os levantamentos. Já fomos nos endereços e, a princípio, parece que trata-se, sim, dos dois autores. São dois menores? São dois menores. Por imagens de outras câmeras de segurança, os policiais perceberam que os suspeitos ficaram rodeando a loteria por cerca de 10 minutos. O que chamou a atenção é que cerca de 10 minutos eles ficaram dentro da galeria, embaixo da Sesama, que tem acesso a Getúlio Vargas e acesso a Rio Branco. E eles observam a todo momento as duas entradas, né, e para monitorar talvez a atuação da PM, né, as passagens. Mas o que mais chama a atenção é que numa das vezes que ele chega, cinco minutos antes de ele entrar na loteria, ele chega com a máscara que ele utilizou para praticar o roubo, na cabeça, e transeúneos passam e às vezes não observam. E isso é interessante, talvez uma ligação 190 para uma situação desse tipo, talvez pudesse ter evitado o roubo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.